Fala pessoal, beleza? Renan aqui mais uma vez. E pessoal, é o seguinte, esse vídeo aqui, ele é especial aí para os amigos que me chamaram no Instagram, perguntando de criação de solo, técnicas para criar solo, como é que faz para pegar um trecho musical, uma progressão, um trecho musical mesmo, e você criar um solo a partir dessa progressão, desse trecho musical, tá legal? Aliás, para quem não me segue no Instagram, vou deixar o meu perfil aqui, tá legal? E também o link na descrição, me segue lá, tem um monte de coisa legal, tem dicas, coisas que eu coloco lá toda semana, bem interessante, tá legal? Me segue lá, e esse vídeo aqui vai especial para essa galera aí que me chamou no direct aí, no inbox lá do Instagram, perguntando sobre técnicas para criar solo do zero aí, tá legal? Mas antes, se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube e não é inscrito no canal, se inscreva aí abaixo, tá bom? Então é rapidinho para fazer isso, já deixa o seu like que ajuda muito na divulgação, o YouTube envia esse vídeo para mais pessoas, e durante o vídeo, ao final, se você estiver gostando ou gostar, né, ao final do vídeo, comenta aí abaixo, tá legal? Eu faço de tudo para responder todo mundo aí, e eu espero que esse vídeo possa ajudar mais uma vez, tá legal? Bom, pessoal, é o seguinte, para a gente criar um solo do zero, a gente precisa de seguir algumas etapas, tá legal? Primeiro, eu preciso saber se esse trecho, tá, que a gente vai criar o solo, eu não estou falando nem de improvisar, eu estou falando de criar o solo mesmo, tudo bem que tem muito solo que é improvisado, tá? Mas a maioria, tá, o solo em si, ele é formado, tá? Você cria o solo, você cria ele em etapas, né? Primeiro você faz isso, depois faz isso, depois faz isso, você constrói o solo, tá legal? Quando a coisa é improvisada, tem muitos erros, não é? Na verdade, muita coisa, às vezes, você não queria fazer, você acabou saindo no feeling, né? Dali do momento, é até legal para algumas oportunidades, mas para outras, principalmente gravação de disco, não é? Ou apresentações, é legal sempre você saber exatamente o que vai fazer, não é? Como eu costumo dizer para os alunos, né? Para não correr o risco, não é? Você estuda em casa e no show, ali no palco, você tem que fazer aquilo que deu certo, não é? Vamos dizer assim. A 90%, aí, 95% das músicas que a gente toca, aí, são tonais, tá legal? Ou seja, tem um centro tonal, né? Tem um ponto de origem, né? Um campo harmônico que roda em volta ali, não é? A música estando em dó maior ou em lá menor, enfim, sempre vai ter uma tonalidade. Nesse caso, você pode atacar direto na tonalidade, tá? Dependendo do acorde, aliás, você vai ter que pensar em acorde num momento ou outro, Mas, no geral, quando a música é tonal, você pode pensar somente num tom que vai dar certo. A música é tonalidade, tá? Bom, pessoal, o que foi que eu fiz aí, tá? Eu tenho um playback aqui, né? Uma sequência rolando aqui, no tom de si menor, tá? Si menor ou ré maior, tá? Mas eu falo si menor porque eu inicio em si menor, né? E aí eu tenho um trecho que a gente chama de tonal, né? Por isso que eu falei da questão de você saber identificar, né? Se o trecho é tonal ou não. Se tratando de uma música de banda, de um artista, 90% vai ser tonal, tá? E aí você vai trabalhando em cima desse tom. Só que tudo que tá na nossa cabeça é muito vago, tá? Muito vago, tá? Muito aleatório. Então, é interessante você, literalmente, tá? Escrever o que você vai fazer, tá legal? Pega uma folha de papel, um caderno de música, não sei, e anota exatamente o que você vai fazer, tá legal? Quando a gente vai construir um solo, a gente precisa, primeiro, identificar a tonalidade, tá legal? A partir daí você pode trabalhar tanto na questão da tonalidade maior quanto na sua relativa, nesse caso, si menor, tá? Eu tenho si menor, sol maior, ré maior e lá maior, tá? Legal? Em cima disso, eu pensei somente em si menor, ré maior algumas vezes, e quando veio o acorde de lá maior, eu pensei no lá, né? Na sua terça, na sua quinta, então você pode fazer uma sequência que você quiser. Por exemplo, si menor, você pode colocar a sequência que você quer fazer pensando em si menor, já que o tom é si menor. Escala de si menor, ou pentatônica, ou arpejo de ré na sequência pentatônica de ré maior, tá? Você pode ir mesclando isso, tá legal? Coloca, literalmente, a sequência que você vai fazer no seu solo, tá legal? Vai construindo, por isso que a técnica é de construção de solo, né? Criação de solo. Você vai criar, você vai construir do zero, tá? Então você precisa saber a tonalidade, a partir daí os acordes que estão acontecendo. Se todos os acordes estão no mesmo tom, do mesmo campo harmônico, começa a criar sequências do que você vai fazer. Primeiro arpejo, depois pentatônica, depois lick, depois a escala maior, e você tira as ideias que estão na cabeça que são muito aleatórias, né? Então você tira da cabeça, né, que é tudo muito aleatório, e organiza de uma maneira que você consiga ver e tocar e saber exatamente o que você está fazendo. Tá legal? Pessoal, uma dica simples, eu espero que possa ajudar. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seu amigo, se for ajudar ele também, tá legal? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. E aí